Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como faz biscoito amanteigado de leite condensado. Fica muito gostoso, só levam 3 ingredientes. Eu vou deixar então a receita toda aqui embaixo na descrição e você só vai precisar misturar todos esses ingredientes. Então você mistura a manteiga, a maisena e o leite condensado. Eu começo misturando com a colher, mas depois eu já coloco a mão porque ele vai virar uma massinha. E aí você só mistura mesmo um pouco essa massa com a mão até ela ficar uma massa bem consistente. Ela não pode ficar muito mole porque senão ela vai derreter quando você colocar ela pra assar. Depois que a massa ficou pronta, eu vou untar uma forma com manteiga e o que eu vou fazer, a forma que eu vou fazer vai ser essas rodelinhas. Então eu faço na mão mesmo, eu faço uma cobrinha e fecho fazendo as rodelinhas. Mas você também pode fazer bolinha ou se você quiser cortar em cobrinha e depois cortar quadradinho, você que sabe. Depois disso, a gente vai levar pro forno pré-aquecido e vai deixar ele assando por volta de 10 a 15 minutos. Mas você tem que ficar de olho porque ele fica pronto muito rápido. E ele fica branco mesmo em cima, tá? Ele só fica mais douradinho no lado de baixo dele. Eu deixei ele assando na temperatura mais baixa do meu forno e ainda assim ele queimou um pouquinho, podia ter tirado um pouquinho antes. Então eu tenho que mesmo ficar de olho porque ele fica pronto muito rápido. Depois de pronto, ele fica assim. Ele é daqueles biscoitos que derretem na boca, sabe? Fica muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!